Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tem um minuto? Um minuto, Deus tem resposta para o teu coração. Ei, Deus manda dizer pra você que o tempo de colheira está chegando. Quem sabe você por um tempo tem lançado sementes, aleluia, e não vê a colheita, mas Deus está dizendo, eu sou Deus, aleluia, que coloco recompensa na mão daquele que semeia. Eu sou Deus que estou visitando agora, 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 é pra quem crer. Eu sou Deus que estou visitando agora a tua semeadura, aleluia, estou liberando uma palavra de ordem. É tempo de colheita, é tempo de colheita, faz assim com a mão pra receber. É claro que quem não semeou não vai colher, aleluia, é um princípio do céu, é pra quem tem semeado e esperado em Deus. Deus está dizendo, cada semente tem o seu tempo pra florescer. Mas chegou a hora, chegou a hora, valeu a pena, faz assim pra receber, declara, eu tomo posse em nome de Jesus. Confirma aqui embaixo nos comentários dizendo, eu vou colher os frutos da minha fé em nome de Jesus. Amém?